E sejam bem-vindos de novo e novamente a mais um vídeo e hoje eu não faço ideia do que eu vou falar Mas já abriu o YouTube aqui e vi o babado das vlogueiras E eu vou assistir aqui junto com vocês Hoje eu vou dizer quanto ganha de verdade Hoje vocês vão ver um dos vídeos mais babadeiros desse canal Eu vou mostrar quanto dinheiro os YouTubers ganham por mês E eu tenho certeza que muita gente vai ficar choquita Vocês vão saber quanto que os canais Diva Depressão, Ismail, Matelo do Matheus Agrito, Gela Luca, Vanessa Wolf, Karen Baquini, Maíra Medeiros, Rodrigo Apresentador e muito mais faturam com o YouTube E não é só isso não E eu vou dizer quanto eu ganho no YouTube Eu vou mostrar aqui quanto ganham alguns dos maiores canais do YouTube e também alguns menores que estão em ascensão Mas vamos ver agora o Diva Depressão Eles que já estão aí consolidados na internet fazem vídeos com bastante frequência Tem pelo menos 3 vídeos novos por semana sem contar as lives Ah, e claro que eles ganham por fora também com pubs, apoia-se Mas no YouTube eles faturaram nos últimos 30 dias algo em torno de 72 mil reais Lembrando que eu estou pegando o valor máximo que aparece no Social Blade em dólares e dividindo por dois Essa metade é o aproximado que eu estou mostrando pra vocês e convertendo de dólar pra real Mas olha, eu acho que o Diva Depressão ganhou até mais do que isso aí nos últimos 30 dias Porque os vídeos deles também são longos e colocam bastante publicidade Sem contar que eles são workaholics, né? Adoram trabalhar, fazem vídeo pra caramba Então veio aí o reconhecimento Outro casal gay que ama trabalhar também são as Drag Box O canal já tem mais de 300 mil inscritos E as Drag Box estão crescendo aí bastante mês a mês Só nos últimos 30 dias faturaram algo em torno de 28 mil reais Lembrando que assim como o Diva Depressão e outros canais As Drag Box também fazem vídeos longos, normalmente com mais de 30 minutos Então isso ajuda a faturar mais Lembra que eu falei pra vocês que tem gente que vende a mãe, vende a casa, vende o que for pra conseguir Bota o amigo no fogo, faz o que for pra conseguir um momento de fama É sobre isso que eu queria que vocês entendessem Pra ganhar essa quantia de 28 mil todo mês Tem muita gente que faz de tudo, de tudo pra conseguir esse valor Seja fazer uma fofoca, fazer uma mentira, fazer uma intriga O dinheiro vale muito, o dinheiro fala mais que todo mundo São Paulo é o lugar onde as pessoas vão com brilho nos olhos, com fogo nos olhos pra poder ganhar esse dinheiro Então nada vai fazer ele desviar desse caminho As pessoas vão lá pra ganhar esse dinheiro E se elas precisarem puxar o tapete, elas vão puxar o tapete E enrolar você no tapete jogado dentro do Rio Tietê Quando eu falei aquela história que o pessoal da Drag Box Era um furo a olho, que era uma pessoa que levava e que trazia Pra poder conseguir babar ovo do Eduardo Camargo Eu não menti não, hein Aí depois foram lá no Twitter, meteu pau em mim e falou Ai, não sei o que, como ele tá mentindo, não sei o que Como se fosse mentira Dois fofoqueiros mentirosos que foram lá fazer fuxico pra ganhar fama Aí só vive lá encangado na casa deles Sugando tudo que eles têm E educa o Marco e companhia Fica dando chá na casa pra esses oportunistas É a vida, né? E eu vou dizer quanto eu ganho no YouTube Eu vou abrir aqui o YouTube Studio Deixa eu ver aqui como eu gravo E eu vou abrir agora o meu canal pra vocês verem como tá o valor O valor é aleatório, às vezes tá bem, às vezes tá mal E eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver onde é mesmo, que eu não tô nem lembrando mais onde é o lugar Vamos no painel Ah, o painel já aparece, ó Diminuição de 40 seguidores nos últimos 28 dias Olha o valor que tem aqui embaixo, ó 196 reais Tá muito baixo o valor Aqui, ó, visualização caindo também E eu vou mostrar pra vocês Vou procurar aqui onde é que... Que mostra os valores anteriores Como era o passado Aqui, ó 196 reais atualmente Geralmente é no dia 25 Que o valor do AdSense cai Não cai nenhum valor do AdSense Se você não chegar aqui A 500 dólares É 500 dólares? 500 reais? Sei lá Só sei que tem que tá aqui em 500 Se tá 196, não cai Então como daqui pra o dia 25 Pode ser que... Que eu faça bastante vídeo E chegue aí No caso, 196 reais Vamos dizer, 200 reais Por 30 mil visualizações Mas como a Cacá falou aqui Depende muito do... Do sei lá o que aí Do youtuber Ah, aqui tá os meses, ó Em junho, 199 reais Que deu o valor em junho Em maio, 200 reais Abril, 349 Em março, 484 Em fevereiro, 700 Em janeiro, 1.900 E lá vai o trem Ou seja, depende muito do tempo Nessa época Foi um... É... Janeiro esse valor Dezembro esse valor aqui Novembro, outubro E assim foi, ó Então, depende muito Do conteúdo que você tá gravando Depende muito de quanto tempo O pessoal Ficar assistindo o seu vídeo Pra poder saber o valor Que você vai receber Então o máximo que eu recebi aqui Nesses últimos tempos Foi no mês de dezembro Que foi 1.600 No mês de janeiro Que foi 1.900 É... O mês de fevereiro Como eu mostrei pra vocês E-mail, o valor de E-mail Ele tá ganhando muito mais Do que o Diva Depressão mesmo Porque eu tenho Fontes muito... Essa parte eu não vou contar Ah, vale lembrar Que uma publicidade Mesmo que E-mail Esteja ganhando O dobro do valor No YouTube Do Diva Depressão Não quer dizer Que E-mail ganha mais dinheiro Do que Edu e Fi Porque na realidade A publicidade Do Diva Depressão Chega a 1 milhão de reais Então se eles recebem 1 milhão de reais De publicidade E-mail não tá ganhando Esse valor Em publicidade Então não tem Ele pode até ganhar mais No YouTube Mas de publicidade Eles estão maiores Porque eles já foram Pra Globo Já fizeram trabalho Lá com Big Brother Já fizeram mil e uma coisa Já tá mais Consolidado que E-mail Mas não quer dizer Que no futuro E-mail não esteja Nesse mesmo patamar Até porque E-mail É bem novinho Tem muito tempo Pra correr E... E Diva Depressão Apesar de serem Também não tão velhos Que eles não são velhos Mas eles são cansados Porque ó Já tem muito dinheiro Não tem tempo Pra tá perdendo Com gente que começou agora Minha gente Eu brincava Que eu gostava De fazer o YouTube Mas agora eu tenho Que fazer de verdade né Posso tá brincando De fazer não O povo tudo ganhando milhões E falando de milhões E-mail comprou A casa própria Teve gente falando aí Ah é porque E-mail Comprou a casa própria Diva Depressão Não comprou Se eu não tô enganado Diva Depressão Comprou a casa própria deles Ano passado Se eu não tô enganado É o mesmo apartamento Deles Isso aí eu acho Que eu sei É um pouco mais Trinta rio reais No último mês Só no YouTube tá É babado Não é babado Mas cacabones E olha que eu ainda Nem falei da E-mail Ou melhor E-mail Porque a principal Fonte de renda Hoje dela Vem do canal secundário A E-mail publicou Vídeos quase todos os dias Lá no canal secundário E só nos últimos Trinta dias Faturou Ao entorno O choro é livre O choro é livre Vídeos ainda assim É muito É muito alto Só que bode uma coisa Na cabeça de vocês Não é porque ela ganha Tudo isso Que é fácil Enriquecer no YouTube Não Tem muitas variantes Desde o algoritmo Ao tipo de assunto E a E-mail Se deu muito bem Ao criar o canal secundário Porque isso ajudou A trazer um público novo Sem contar que Esse tipo de conteúdo De reagir aos assuntos Mais polêmicos A internet do mundo Vem bombando muito Então a E-mail Conseguiu surfar Nessa onda E se dá bem Para o neto dela também Afinal de contas Ela trabalha bastante também E falando nisso Até porque Não é o conteúdo Também que chama A atenção das pessoas É também como A pessoa fala E E-mail tem um jeito Dele de fazer Esse tipo de conteúdo E as pessoas vão Ao canal dele Por causa dele Não por causa do conteúdo Claro que o conteúdo Se alastra Mas se não tiver Uma pessoa por trás Daquele conteúdo Não segura Que é o caso Dessa daqui Da Cacá Por que as pessoas Vem? Porque as pessoas Não sabem quem ela é As pessoas Ela pode falar o que for Ninguém vai achar Ela nem vai processar Então o importante É isso A verdade é que O YouTube gente É uma montanha russa De emoções Você nunca sabe O que pode acontecer E quando vai acontecer Mas o sucesso Vem na hora certa Pra cada um Até o valor Como eu mostrei aqui Pra vocês Um dia você tem Quase dois mil No outro dia Você tem duzentos reais Também não é o dia não É o mês Pra cada um Eu sei que muita gente Aí vai falar Nossa como esses criadores Ganham muito dinheiro Mas e se a gente Olhar pros políticos Que estão em Brasília Coçando o saco Sem fazer nada E ganhando horrores De dinheiro Às nossas custas Por que ficar revoltado Com youtubers Ganhando money Sendo que ninguém Tá obrigando Ninguém a assistir eles Assiste quem quer Né Mona E vou falar uma coisa Pra vocês Se não tiver o psicológico E a terapia em dia Não vai conseguir prosperar Aqui não É só olhar Pro monte de participantes Do Correio das Blogueiras Que saíram fora Porque não aguentaram A pressão Mona Não é só por isso não É porque não produz Conteúdo pro YouTube A maioria deles A maioria deles Acredita que vai chegar lá Vai fazer três Quatro maquiagens Vai cortar cinco Pedais de pano De cola quente E acho que vai ficar famoso As pessoas Na realidade Eu tenho percebido muito Que as pessoas Têm preguiça De trabalhar Ou tem Tipo assim Querem ir pra São Paulo Pra ficar de balada Todas as noites Querem ir pra São Paulo Pra ficar de pegação Toda noite E esquece que tem que gravar Todos os dias Pra poder ganhar dinheiro No YouTube Pra você Gravar Postar Editar Tem todo um trabalho Aí por trás Então As pessoas vão pro Correio das Blogueiras Ganham E esperam ficar famosas Só porque ganhou Tem que trabalhar Tem que gravar conteúdo Não é só Instagram não Instagram se alastra Os seus vídeos E tal Pra você ganhar publi Mas pra ganhar dinheiro Mensalmente mesmo É o que tá lá no YouTube A não ser que você consiga no Instagram Uma marca Que vai lhe patrocinar E vai lhe pagar todo mês Pra você tá postando Conteúdo dela Lá no Instagram Mas boa parte dessas pessoas Querem viver só de ser bonito E de tá passeando em São Paulo Gravar vídeos com frequência Saber lidar com críticas Com hate Se reinventar Tem que ficar se expando E... É muito babado, viu? E eu sei que não se compara A um emprego comum Porque tem muita gente Que come o pão Que o diabo amassou Pra conseguir uma miséria de dinheiro, né? Mas não dá pra eu vir aqui Só romantizar a vida De um criador de conteúdo, Mona Tem pessoas que demoram anos Pra conseguir ser monetizado no YouTube Porque você precisa ter Pelo menos mil inscritos E mais de quatro mil horas Nos últimos doze meses Pra conseguir começar A ganhar aí o Din Din E ainda assim Isso não garante nada Porque você pode até Viralizar com um vídeo Mas e depois pra se manter? Tem YouTuber que ganha muito Num mês E no outro quase nada Então como que vai sobreviver assim, gente? Resumindo Pra quem quer ser YouTuber Vai e não desiste do seu sonho Mas tenha os pés no chão E acredite em si mesmo Antes de mais nada Porque se você não acreditar Você vai desistir Na primeira chance E o seu sonho vai por água Isso é a maior verdade Você pode ver que a KK Tem um conhecimento muito grande Porque ela já é YouTuber Há muito tempo E isso daqui É um canal secundário Então ela sabe exatamente Do que é isso Eu tenho um canal no YouTube Também há muitos anos E ele monetizou também Já faz muito tempo Que ele é monetizado Só que eu não dava Oportunidade pra esse canal Porque eu trabalhava Pra outra pessoa Então não meu Ficava meu Que ficava parado Então eu não via Meu canal crescer E eu vim começar A gravar vídeo De outubro Pra cá Agora Então Com mais frequência Então se você faz Um canal no YouTube Só com o intuito De ganhar dinheiro Possivelmente Você vai se frustrar Dois, três meses Depois Porque você vai ver Muito trabalho E pouco retorno Então o YouTube Tem que ser uma coisa Que você gosta de fazer E falar do que você gosta Também Porque se você não falar Do que você gosta Você vai enjoar Você não vai conseguir Botar isso pra frente Que é o meu caso Eu tô sem tempo Nenhum De tá gravando vídeo Por isso que eu tô Que às vezes eu sento É que gravo um vídeo Correndo Edito e posto pra vocês Porque eu tô sem tempo De fazer roteiro Porque eu tô trabalhando Muito fora Dessa Dessa parte do YouTube Então eu não consigo muito É Ficar Fazendo vídeo Todos os dias É Bem elaborado O seu sonho vai por água abaixo Oh my god Gente eu militei Em toda nesse vídeo hoje Então é isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que esse vídeo Tenha sido Pelo menos o conteúdo E cadê o pessoal Pra apoiar aqui Eu ganhei 200 reais Só esse mês aqui ó Aí vocês tão lá Dando dinheiro pro pessoal Que já tá rico Meu milionário Ah mas cada um É o dinheiro assim Você faz o que você quiser Então o vídeo foi esse E até amanhã